Música Segundo estudos dos especialistas na área, o sistema atual de ordenamento territorial em algumas províncias do país é marcado por carências e incoerências. Estas não permitem que o sistema se desenvolva de forma qualificada e capaz de dar resposta aos desafios impostos atualmente no país. Para tal, esta atividade me carece de uma grande qualificação de metodologias corretas, eficazes e uma implementação nacional generalizada com a organização de todos nós. O ambicioso programa traz antes da operacionalização das políticas de ordenamento a componente da formação de quadros administrativos. Este seminário que vai decorrer até o dia 28 do mês em curso é o primeiro de muitos. Sentimos a cada dia os efeitos nefastos de uma ausência atempada da planificação do território, sobretudo explícita na ocupação desordenada das expansões urbanas que se têm vindo a verificar essencialmente nas cidades do litoral, com o surgimento de aglomerados habitacionais não infraestruturados e com evidentes, mesmo que por vezes programadas, ações de fragmentação do território urbano. O seminário que tratará de matérias como urbanismo, cartografia e propriedade horizontal vai incidir sobre uma regulamentação inovadora no que respeita à qualidade mínima construtiva. Na área da habitação, preocupa-nos os procedimentos do licenciamento geral, em particular a aferição da legislação, a implementação de práticas correntes, como a propriedade horizontal e respectivos registros. O vice-governador de Malanjo para a área técnica, Conceição Cristóvão, considera ser uma iniciativa louvável. Lino Santos, da Lunda Norte, promete muito trabalho para até 2016. Depois do primeiro seminário, seguem-se em fases posteriores o desenvolvimento das ações necessárias em função da sua prioridade, tendo como horizonte da sua execução o ano de 2016. Música Música Música